Salve, salve rapaziada! Acabou agora há pouco Defensa e Justiça 1, Palmeiras 2, conseguimos vencer a primeira partida da final fora de casa e pra ser sincero eu esperava até um Palmeiras um pouco mais moroso aí, esperando um pouco mais o Defensa, até porque muitos dos titulares fora de ritmo sequer tinham estreado aí direito na temporada, muito tempo sem jogar, enquanto o Defensa tava aí jogando o campeonato argentino já há cerca aí de 7, 8 jogos, enfim, então isso traria uma dificuldade pro Palmeiras, fora que a gente tem uma final agora no fim de semana que é contra o Flamengo aí, 11 horas da manhã naquele sol de Brasília, mas beleza, então por conta de tudo isso eu esperava até um empate e via o empate com bons olhos, depois a gente resolveria parar daqui em casa, então essa vitória acabou sendo um resultado muito interessante muito bom pro Palmeiras, fiquei contente aí e bora falar sobre a partida acho que quando a gente acerta as análises a gente tem que, de certa forma aí, valorizar isso né então se você assistiu o vídeo de pré-jogo e as lives, na verdade a gente fez uma live só essa semana mas a gente falou um pouco aí do Defensa, que é um time que não é bobo, que é um time que sabe trabalhar bola é um time que joga um futebol moderno, que faz muito a saída de 3, que sobe linhas, que joga com os laterais bem encostados nas linhas laterais também, um time que tem bastante, é bem espaçado dentro de campo e aposta aí numa intensidade, mas que sofre com bolas longas, que sofre nos contra-ataques porque a defesa não é tão boa nem tão rápida e o Palmeiras poderia se aproveitar disso com bolas longas, principalmente do Felipe Mello eu acho que o Abel acabou traçando essa estratégia, imaginando um cenário parecido tanto que a gente viu aí no primeiro tempo bastante bola longa do Felipe Mello o que eu acho que não deu muito certo foi o parceiro dele, o Zé Rafael, acho que ficou meio o campo mais pesado e a gente não conseguiu nem criar tanto e nem marcar tanto os volantes não apareceram tanto aí no jogo e o Veiga não fez uma partida tão interessante mas uma vez ele foi apagado e aí não funcionou muito bem pra gente o meio campo bom, a primeira chance aí de ir de gol é numa bola que o Luan briga pelo alto depois ele tenta cortar, não ganha, acaba vacilando ali e o Everton salva se não poderia ter saído aí o primeiro gol do defensa o Everton, pra mim o melhor em campo, tá? ele fez aí pelo menos umas duas ótimas defesas e outras defesas aí que não foram assim tão espalhafatosas aí mas sempre que precisa do Everton ele aparece muito bem então já tô dizendo que pra mim ele foi o melhor em campo até porque o Palmeiras não teve nenhum grande destaque, né? então além dessa primeira oportunidade de defensa eles ficaram em cima, eles tentaram imprimir volume de jogo eles aproveitaram aí do fator casa pra atacar bastante o Palmeiras soube resistir os primeiros 15 minutos aí e começou a sair mais, né? e aí o gol do Palmeiras era uma jogada rápida, muito vertical um tapa do Vinha pro Bigode que dá um ótimo tapa pro Rony que faz uma ótima finalização e abre o placar, né? o Rony mais uma vez quebrando o galho aí como referência, né? porque quando joga Rony, Bigode ou Bigode acaba mais fora da área e o Rony é o cara que fica mais perto do gol então assim como foi no ano passado o Abel optou por essa estratégia mais uma vez ela deu certo o Rony fez o gol aí, jogou fez um jogo interessante, mais um jogo de entrega dele e é aquela coisa, cara pra uma emergência eu acho legal você ter essa possibilidade o Rony costuma ir bem quando ele vai de referência talvez até melhor do que quando ele joga na ponta mas isso tem que ser exceção e não regra o Palmeiras precisa contratar o Palmeiras precisa de um atacante, né? não dá pra ficar nessa não dá pra ficar nessa lenga-lenga aí e ficar fazendo gambiarra pra corrigir os problemas o Palmeiras precisa de um atacante de responsa pra quando o Luiz Adriano estiver fora e o Luiz Adriano ficar muito fora bom, o Palmeiras ainda sofreu mais uns perigosos e outra jogada do Luan que ele acaba saindo da área e dá um carrinho meio atabalhoado ele recebe o cartão amarelo o cara meio que bate a falta direto o Everton pega de novo então foi um primeiro tempo acho que ruim do Luan no segundo tempo ele até jogou um pouco melhor e pra mim inverteu, né? porque o Marcos Rocha pra mim fez um bom primeiro tempo e no segundo ele deu umas vaciladas então acho que esses foram destaques positivos e negativos aí a gente termina o primeiro tempo quase fazendo mais um gol com o Bigode, né? eu acho que ele acaba telegrafando o que ele ia fazer ele deu toda a pinta de que ia bater colocado naquele canto o zagueiro até trava e vira se o Bigode tivesse pensado rápido tivesse um pouco mais de agilidade ali ele de repente podia ter cortado e entrado sozinho ali pra definir e aí fazer o segundo não aconteceu na volta do segundo tempo o jogo ficou muito vivo, né? teve chance lá, teve chance cá o Palmeiras ficou perto de fazer o segundo gol assim como o Defensa acabou ficando perto de empatar também mas ficou um jogo muito vivo, né? o Breno Lopes acaba perdendo uma boa oportunidade que o Bigode enfia pra ele o Veiga perde outra e o Defensa também descendo ali até que já tava achando espaços, né? se a gente for analisar a forma como o Defensa ataca eles variam bastante as jogadas a jogada pela lateral direita a jogada pela lateral esquerda a jogada pelo meio então eles giram a bola muito rápido enquanto o Palmeiras foi mais pelas pontas e numa dessas jogadas que o Defensa entra pelo meio trabalhou muito bem a bola aí tem uma indefinição entre Felipe Melo e Luan o Luan sai pra cobrir o cara que era do Felipe Melo e o outro entra nas costas ali e faz o gol lá o Roger Guedes deles ali acho que foi uma falha do sistema defensivo como um todo o Palmeiras dormiu naquele lance e o Abel percebeu que precisava mudar esse meio campo, essa dupla de volantes porque realmente não tava rendendo não tava dando sustentação pra defesa e também não tava ajudando muito no ataque e aí ele começa as mexidas eu acho que duas mexidas ok colocar o Danilo e o Patrick e duas mexidas bem polêmicas que é você dobrar os laterais de um lado você põe o Esteves do outro você coloca o o Mike fora isso o Scarpa também que entrou ali bateu uma falta muito bem na segunda fez um golaço que sacramentou a vitória mas eu quero focar bastante nessa questão das substituições que o Abel fez porque não adianta a gente vir aqui reclamar que o Abel foi mal que o Abel errou que o Abel endoidou a gente até falou isso durante o react a gente falou cara por que o Esteves? por que não o Wesley? a gente precisa entender por que ele não colocou o Wesley talvez ele vá falar da coletiva não sei se o Wesley não tá 100% não sei se o Wesley tá sendo preservado pro jogo contra o Flamengo não faz muito sentido ele não ter participado do jogo porque se o Abel prefere colocar o Esteves e o Mike ao Wesley alguma coisa tem que a gente precisa entender o que aconteceu mas o fato de ele colocar esses dois laterais indica uma coisa que a gente vem martelando aqui há muito tempo precisamos de contratação precisamos de contratação precisamos de contratação podia ter lançado até o Giovanni podia ter feito qualquer outra coisa mas não sei qual foi o critério dele ele deve explicar aí pra gente pra gente entender melhor o que houve mas isso escancara cara é gambiarra no ataque é gambiarra nas pontas porque não tem jogador suficiente porque não tem qualidade ali o Verão é um moleque que tem potencial mas também tá sempre fora então a gente precisa contratar precisa contratar não tem jeito eu espero que tudo que tá acontecendo tá dando indício pra diretoria de que precisa então eu espero que o Palmeiras não seja inoperante eu espero que o Palmeiras acorde aí de vez no mercado aí porque realmente não dá pra gente ficar nessa e ainda tivemos uma um susto no fim do jogo com o gol lá do Bol numa bola que cara ela vem do lado esquerdo da nossa defesa o Palmeiras com o Vinha que não fez um bom jogo mas aí acho que dá pra colocar até a má fase técnica e física a falta de ritmo de jogo como um dos motivos pra isso mas a gente tem o Vinha e o Esteves ali na lateral o defesa conseguiu trabalhar a bola com toda a liberdade do mundo e quando ela é cruzada o Marcos Rocha ele simplesmente desiste da jogada e o Bol entra pelas costas ali e faz o gol o impedimento na verdade era do outro cara que disputa a bola com se eu não me engano o Gomes sinceramente eu não sei se o cara desvia ou não ele acaba participando do lance então acho que o gol acaba sendo bem anulado mas o Palmeiras de novo dormiu de um jeito que não poderia ter dormido e cara pra finalizar eu acho que falta o Palmeiras uma coisa que já vem de muito tempo que é o primeiro fator mata-jogo a gente podia ter matado quem sabe matado não digo mas ter feito o segundo no fim do primeiro tempo ou no começo do segundo não fizemos tomamos o empate depois fizemos o 2x1 e quase tomamos o empate de novo então o Palmeiras precisa ou aprender a matar os jogos ou aprender a cozinhar o galo o Palmeiras precisa ter posse de bola e a gente não tem sempre nesses momentos em que o adversário cresce pra tentar empatar o jogo o Palmeiras é bicão pra frente e a bola retorna bicão pra frente a bola retorna bicão pra frente e a bola retorna isso a gente precisa e já é um problema que não é do Abel vem de muito tempo isso precisa ser resolvido o Palmeiras precisa ter um pouco mais de maturidade e calma pra bola não queimar pra fazer o adversário correr porque é o adversário que precisa e não a gente e a gente acaba ficando muito exposto nessas situações porque de novo a bola vai lá pra frente é um novo ataque pro adversário fora que o Palmeiras fez muitas faltas em setores perigosos do campo ali e numa dessas o caldo podia ter azedado então acho que num balanço final foi positivo foi uma vitória interessante foi uma vitória com méritos o Palmeiras acho que mereceu vencer se tivesse empatado também o jogo seria acho que seria um resultado justo mas o Palmeiras fez um não fez um jogo bom não fez um jogo brilhante mas fez um jogo competitivo início de temporada praticamente não jogamos esse ano ainda contra um time que já vem numa rotação diferente fora de casa então acho que acho que valeu acho que encaminhamos aí o título é só fazer o dever de casa aqui jogar bonitinho que a gente tem tem tudo aí pra levantar essa taça e agora focar no Flamengo né cara tentar corrigir o que dá pra corrigir tentar colocar jogadores aí mais na pegada mais no ritmo aí porque a parada vai ser com certeza muito mais dura mas aí a gente fala na live de amanhã já fala um pouco do jogo de hoje e já começa a virar a chavinha olhando pro Flamengo beleza então um abraço aí tamo junto deixa nos comentários aqui o que você achou da partida eu quero quero ouvir o espaço é seu beleza valeu abraço